Força Só rodar ou... Mexa um bocadinho e depois... Bruno! Já! O que é que estás a fazer? Vou fazer hambúrguer Ah, ok, ok, está bem É o que? É que já há a massa pronta Eu sei, eu sei, eu tenho lá no prato Só com mais hambúrguer Mais e evolução A própria forma de eu vou colocar Isso é chivo A remática daquele jeito A remática que eu tenho A remática que você pode colocar A remática que eu quero mostrar Você pode colocar a remática de remática A remática que eu tenho Eu faço o mesmo da remática que eu tenho Eu tenho que fazer蒌ida